Tem 18 processos, 48.567.69.203.50. Recurso administrativo interposto pela Coppel Geração e Transmissão S.A. Em face do despacho 4.257 emitido pela S.F.E. Que trata da reavaliação da aplicação da parcela variável por indisponibilidade. Diretor Rator, doutor José Jirosa. A Coppel Geração e Transmissão, Coppel GT, solicitou a revisão das apurações da parcela variável realizadas pelo INS em relação às indisponibilidades das funções de transmissão que, segundo a concessionária, foram provocadas por fatores que extrapolam. As especificações de projeto, bem como os procedimentos de montagem, construção, comissionamento, operação e manutenção, conforme o artigo 18 da resolução 270. Após examinar o assunto, a S.F.E. O despacho 4.257, dezembro de 13, resolveu manter a aplicação da penalidade variável por indisponibilidade referente aos desligamentos da linha de transmissão 230 a um baral Uberaba, provocado pela ruptura dos isoladores poliméricos e ao desligamento das linhas de transmissão em 230 do Distrito São José dos Pinhais, Santa Mônica e Batea, Jaguar e Aiva. Contra referida a decisão, a Coppel interpôs recursos administrativos, mediante a qual alega em síntese a ocorrência de desligamentos provocados por terceiro, cuja responsabilidade não deve ser a ela atribuída, e desligamento provocado por falha de materiais de componentes da linha de transmissão. Assim, solicito que o recurso seja provido em virtude da ocorrência de casos fortuitos ou força maior, afastando os descontos da PV por indisponibilidade, e que seja decretada a unidade da decisão com relação aos desligamentos provocados por falha de materiais de componentes da linha de transmissão e contra o indefinimento do pedido de concessão de franquia adicional, que trata o artigo 18, parágrafo 2º, inciso 2, da resolução normativa 270. É o relatório. Procuradoria. Nesse recurso administrativo, também a Procuradoria não emitiu parecer razão pela qual opina pela manutenção do ato impugnado. A Copel GT argumenta que o desligamento provocado na linha 230 KV Distrito São José dos Pinhais e Santa Mônica foi acidental, além de ter sido provocado por terceiro. Ou seja, a empreiteira contratada pela Copel é contratada pela Copel, a empreiteira contratada pela Copel Distribuição. Como a questão inicial, considero importante salientar que, caso fortuito e força maior, pressupõe impresibilidade e inevitabilidade, como definido no parágrafo único do artigo 393 da Lei 10.406, de 2002, e no desligamento, no caso dessa linha, provocado pelo contato acidental do cabo para a raiz da LT 694 Barra Santa Mônica, compartilha o entendimento da SFE que, de fato, tanto era previsível quanto poderia ser evitado. Afinal, a Copel GT era corresponsável pela execução do serviço e tinha conhecimento da execução da obra que seria realizada pela Copel Distribuição. Tanto é que a LT Distrito São José dos Pinhais e Santa Mônica operava em regime de intervenção em linha viva, devidamente programado junto à ONS pela Copel GT. Em relação à suposta aproximação da aeronave, a LT 230 BAT e a Jaguari e a Iva, apesar do registro do morador que afirma ter visto a aeronave escutado um barulho de explosão, não há nos autos qualquer evidência de que o desligamento da linha de transmissão foi realmente causado pela aeronave. Além disso, a constitucionária não demonstrou de modo concreto o objetivo de que maneira a aproximação da aeronave teria causado o desligamento da linha de transmissão. Dessa forma, merece ser acolhida a decisão da SFA que não considerar esse caso como excludente de responsabilidade da Copel GT. De modo semelhante, merece ser acatado o entendimento da SFA de não considerar excludente de responsabilidade no caso relacionado ao corte de árvores em áreas circunvizinhas à faixa de servidão. Isso porque a manutenção da integridade da faixa de servidão e a identificação dos riscos potenciais da linha de transmissão são de responsabilidade da Copel GT. A Copel relata que a linha de transmissão Umbaral-Beraba, de propriedade dela, sofreu três desligamentos de tpecil provocados por rupturas de isoladores poliméricos. Segundo a constitucionária, as rupturas dos isoladores ocorreram devido a um fenômeno denominado fratura frágil, favorecido pela penetração de água no núcleo. Acrescentou ainda que a penetração de água ocorreu devido à falta de aderência entre o material polimérico e o núcleo do isolador. Problema este de carácter construtivo das peças. Esclareceu a recorrente que os isoladores poliméricos foram instalados em substituição aos tradicionais isoladores de vidro por serem imunes a vandalismo, mas leve e fácil de instalar com baixa manutenção. No entendimento da Copel, trata-se portanto de vício oculto, sobretudo porque ao longo dos anos realizou as manutenções preventivas e corretivas na rede. No entanto, independente do tipo de isolador utilizado, trata-se de risco inerente ao negócio da empresa. Assim, se o serviço de transmissão não foi prestado, a aplicação dos descontos da PVI é medida que se impõe em conformidade com o regulamento em vigor. E a Copel solicita ainda a reconsideração de definimento do pedido de concessão de franquia adicional do artigo que trata o artigo 18, parágrafo 2º, inciso 2 da resolução 270, sob o argumento que as quedas de cabo ao solo foram provocadas por rupturas isoladoras poliméricas. No entanto, conforme salientou a SFA, a aplicação desse dispositivo regulamentar pressupõe a qualificação do desligamento como o caso foi turto ou força maior, o que já foi descartado. Do exposto com base nos documentos constantes do processo, voto primeiro por conhecer do recurso administrativo interposto pela Copel-GT, em face ao despacho 4.257 de dezembro de 13, para não negar de provimento e por conseguir manter a decisão de aplicação da PVI referente aos desligamentos da linha de transmissão um baral-berá, provocada pela ruptura de isoladores poliméricos, e ao desligamento da linha de transmissão distrito São José dos Pinhais, Santa Mônica e Bateia, Jaguariaíba. É o voto. Em discussão? Em votação? Eu voto com o relator. Também acompanho o doutor Juroso, relator. Também voto com o relator. Proclamo que a decisão de decidir por conhecer do recurso administrativo interposto pela Copel-Geração e Transmissão, em face do despacho 4.257 de 16 de dezembro de 2013, para, no mérito, negar de provimento, por conseguinte manter a decisão de aplicação da parcela variável por indisponibilidade referente aos desligamentos da linha de transmissão 230KV, um baral-beraba, provocados pela ruptura dos isoladores poliméricos, e aos desligamentos da linha de transmissão 230KV, distrito de São José dos Pinhais, Santa Mônica e Bateias, Jaguari, Jaguari, Jaguari e Aiva. Próximo item.